Começou? Já? Começou! Ai meu Deus do céu! Ai... Leandro... De manhã... De manhã... Pra ficar passando um programa... Chama... Morning Show! E aí? Morning! Agora tá na RedeTV... E aí... Andam falando coisas lá! Sempre, né? Como eles vão ficar mudos no programa? Pois é, Leandro Nassif! Bruno Mota! É que falam coisas lá e ninguém vê porque é na RedeTV! Tem vários amigos meus lá! Mas ninguém... Né? Então nós vamos mostrar pra você! Olha que sucesso! Ó! É... Nós temos um vídeo que foi mandado pra várias assessorias de imprensa Do pastor e deputado Marco Feliciano Onde ele fala sobre, entre aspas, cura gay Que na verdade é um nome que foi dado pela imprensa As pessoas estão falando E outros assuntos Nós editamos que o vídeo é um pouco longo É... Eu vi o vídeo inteirinho É... Nós editamos... Vamos rodar esse vídeo Na verdade não tem nada de cura gay Na verdade isso é uma mentira forjada pela boa parte da imprensa e por ativistas E... Isso pra mim é uma desonestidade intelectual E eu gostaria que você gravasse essa palavra Desonestidade intelectual Quando querem destruir a imagem de alguém E quando querem que as pessoas pensem uma coisa quando a verdade é outra Você tinha visto esse vídeo, Franco? Não, não tinha... Eu conheço bem ele, né? Foi meu namorado Polêmica! Polêmica, polêmica! Eu não... Eu não tinha visto... Esse foi o melhor comentário que eu ia ver Eu não tinha visto esse vídeo Ele teve um relacionamento de dois anos comigo É... E... Assim... Eu fico surpreso com as coisas que ele fala Porque não era isso que ele falou comigo quando tava na cama, entendeu? Então, assim... Eu não tenho nada pra declarar em relação a ele Eu tô estranhando... Amor... Eu tô estranhando essa sua posição, mano Eu não estranhava... Eu não estranhava as outras posições Mas eu acho que, assim... Por tudo que a gente viveu, Marco Que eu te chamava... Você sabe que eu te chamava de Dundum? De Dundum! Por tudo que nós vivemos Por toda a nossa vida Por tudo que você me falou No pé do meu ouvido Cara, eu esperava mais de você E quando você puder, me liga, amor Tá bom? É... Pra acordar a galera de manhã já Opa! Você viu, né? Ele tá até aqui, né? Quem fez? Quem? Aqui, ó... Tá aqui, ó... Alexandre... Alexandre Frota Você namorou? Você acha que é verdade? Ou é só pra causar pra... Eu acho... Pra Michelle e pro Patrick acordar? Eu acho que namorou não Namorou não Você acha que é uma calúnia? Acho que é uma calúnia Mentira! Mentira! Difamação do nosso amigo Marco Acho! Acho porque se ele tivesse namorado Ele não seria Feliciano Ele seria arrombado esse ano Olha! Falando em pastores sérios Sério e sério Seriedade! Entendeu? Adoro o Marco Feliciano Porque o cenário dele é igual ao do Agora é Tarde Não! Aquilo não era o Agora é Tarde? Não! É o programa do Marco Feliciano Tinha certeza que era o Agora é Tarde Tinha escrito Marco Feliciano Agora é Tarde, Marco Feliciano É mais ou menos a mesma coisa Agora é tarde, né? O Marco Feliciano já tá lá Marco Feliciano quer curar as bichas Meu Deus, Marco! Começa pelo show da Beyoncé em setembro Vamos ver se você consegue Já entra lá e vai curando a galera Vai lá, vai se vira Se tivesse remédio e vendia em supositório Não ia adiantar nada Bicho ia tomar o remédio Aí já ia desistir Da hora Aí voltei Tem outros pastores sérios Tem, seríssimos Que fazem cultos diferentes Olha aí Esse é um pastor Que tá pensando na juventude Claro! Então ele incorporou técnicas Da linguagem dos games Dos games E esse paritói está aceso Porque ele é consagrado a Deus Porque a Bíblia diz Que os santos Tudo consagra a Deus Quando eu passar o paritói O demônio vai cair Viu? Esse é o Mário Ah, é verdade Mas é games Você viu né? Já passou pegando os anéis Tudo de todo mundo ali Naquela queda já pegou os anéis Pegou o anel Carteira Cheque, cartão Olha só os anéis Pegou tudo E tem que ir nesse culto Com muita cautela Bruno É Se você não proteger os seus olhos Sabe o que acontece? O que acontece? Cega! Cega! Não é o capeta que ele tira do corpo É o que? O pastor Sônica Ele tira uns animaizinhos De dentro do corpo das pessoas Tem sempre um animalzinho ali Entendeu? É Tem uma onça Uma garupa As notas dele É Tira os animais Não é o diabo não É não? É o robótnique Que isso? Sai desse robótnique que não te pertence Robótnique Robótnique É robótnique 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 Ah então Robô o tinique também Mas eu acho que tem que ter pastores Não tem que ter religião Tem que ter padres Entendeu? As pessoas se desviam né Do caminho do bem Desviam do caminho do bem E as vezes por nada Por nada Por nada É o preço E o que eu tenho pra te revelar É que eu me prostituía Antes Calma, calma Mas você não sabe por que Eu me prostituía pra comer cheeseburg Viu? Por que que ela se prostituiu? Por que? Um cheeseburg Um cheeseburg Quem era o cafetão dessa menina? Quem quem quem? Quem quem quem? Quem quem quem? Fala pra mim quem? Quem Ronald McDonald Aê? E aê gatilhinha Quanto é que é o programa Uma hora é um cheeseburg e duas horas Duas horas, dois cheeseburg Boa se quiser passar a noite inteira comigo quanto é que érent? Tem relatos que ela era uma mulher linda, bonita, charmosa, com o corpo todo definido Definido? Definida, aí ela foi comendo, foi comendo E foi, né, não ficando tão desejável E aí os clientes... Desejável? Desejável Aí os clientes começaram a aderir à proposta dela Em vez de gastar dinheiro pra comer ela Eles tão comendo o cheeseburger Que é mais gostoso Que é mais gostoso E aí ah a 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 Ele não encontrava isso. Ele não encontrava isso. Isso é tudo que um rifle de sniper não cria. tá sempre lá no campo, mas tem gente que gosta gente que não gosta, que às vezes é uma pessoa polêmica às vezes ele faz, mas ele faz nunca dá pra saber mas ele é um craque, ele é um craque o craque é craque mas olha o craque da nossa seleção é o Neymar, todo mundo sabe agora ser fã do Neymar não é fácil, as meninas estão aqui pra provarem isso vieram até o hotel da seleção brasileira pra tentar falar com o Neymar alguém conseguiu? não, o Neymar não presta porque o que ele fez com a gente não é de pessoa direita porque é o que a gente fez aqui, a gente acabou meteu o cara no portão, caiu, fez um monte de coisa pra Neymar fazer isso com a gente ele não merece que a gente derrume lágrima nenhuma, ele não merece ele deu tchau, mas ele tampou a cara ele botou a coxina na cara e deu tchau, ele acha que a gente é o que? calma, vamos entender você tá muito triste agora mas ainda tá segurando esse cartaz do Neymar pra mostrar pra ele pra mostrar pra ele que a gente gosta dele mas eu vou deixar de gostar dele agora olha o que eu faço com isso eu não gosto mais porque eu vim de lá de Guarajuba até aqui pra ter isso receber na cara agora eu vou mandar um recado pra você eu vou lá na Fonte Nova mas se você não falar com a gente eu vou te odiar pelo resto de minha vida tadinha da menina que tristeza puta falta de sacanagem com a menina Neymar se conscientizou de sua própria feiura olha o que ela fala ele deu tchau, mas ele tampou a cara ele botou a coxina na cara e deu tchau viu? ele sabe o tanto que ele é feio então o que ele faz? ele tampou a feiura e dá tchau isso é a coreografia do Claudinho Bugete? é é, ela tava ouvindo no fone ela falou ele tava lá qual que é essa aqui? é ele ia cantar sabe tchurururu olha eu te amo estou louco pra te ver confundir com tchururururu jogou seu charme quem canta isso? tchururururu não resistitou a tem latino, né? mas é isso aí tá mais pra mim e a bomba no jogo bomba no jogo gol bonito mostra o gol não, não é esse não Nossa, é o outro, é o do Brasil. Partiu a bomba! GOOOOOOOL! Brasil! Sem violência! Sem violência! Foi mal, desculpa, era manifestação, foi mal. Queremos parabenizar o povo, que foi pra rua e conseguiu coisas. Sim. O povo finalmente aprendeu, não é verdade? Atenção agora! Pra terminar, imagens aéreas! Nosso programa está no ar! Uou! E atenção, que nós vamos mostrar agora, atenção, as imagens aéreas. E atenção, a única emissora da Paraíba que vai mostrar agora imagens aéreas agora de João Pessoa, no local da concentração. A expectativa é que passe por aí, ó. Olha, ela circula a lagoa, aí vem, volta, conta e siga para adaptar as pessoas. Daqui a pouco mais imagens aéreas. E aí, ó, a imagem do vivo aí. E aí, ó, a imagem do vivo aí. Sabe por que eu quero dar a imagem do vivo? Rapaz, cria a lagoa, como é que tu mentes com os caras da mente desse jeito, rapaz? Hã? Olha aí, é a nossa, as nossas imagens aéreas nesse momento. É a única TV que está mostrando agora, nesse momento, as imagens aéreas direto aqui da lagoa. Olha aí, ó, o helicóptero, olha o tamanho do helicóptero. Dá um chãozinho aí, helicóptero. Ei, estão ligando para lá. Não mostram mais não, que já descobriram a nossa maruagem, descobriram a nossa mentira. Muito bacana, hein? Muito bom, porque ele põe o áudiozinho. E a outra emissora é muito bom, né? Desmascarar. Nossa senhora, é muito bom. O que que ele caiu ali? Ele não é um helicóptero, não é uma pessoa. Eu acho que são dois indígenas que estão trabalhando de câmera bem nessa emissora. Min, Leandro, helicóptero. Agora você não sabe. O que? Agora a gente também tem helicóptero. Ah, mentira. Tem, quer ver? Sério? Olha lá, olha lá, olha lá o helicóptero. Olha! Tá tchauzinho. Nosso estúdio agora tem um helicóptero. Gente, muito obrigado. Curta, compartilhe. Valeu, jogue pétalas sobre a gente. E não se esqueça que a gente vai abrir um novo canal no YouTube, já se inscreve lá e curta a nossa fanpage no Facebook. E segue a gente no Twitter, arroba o Bruno Mota, arroba o Leandro Nassif. Por favor, não tem seguidor. Me ajuda? Tchau, helicóptero. Tchau, comandante Hamilton. Tchau!